Olhem aqui que lugarzinho fixe, estou com o capacete fora da cabeça Sitinho bonito É bom aqui em cima Boa tarde Não deixe estar Este é a vontade Uau É rapaziada, estou com o capacete fora da cabeça Filmar isto aqui para vocês Aviãozinho Aviãozinho Lá em cima Aqui esta capelinha Na praia lá da Boa Nova Um dia Um dia eu fiquei Um dia eu fiquei Foi esse o grande Não sei, nem é que está longe de andar por aqui Bonito Daqui a bocado vou vos filmar aquele barquinho lá adiante Não sei se está para ver Ali ao fundo Abaixo Bom, até ao próximo rapaziada Espero que gostem, um abraço Tchau 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 Tchau